Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Hoje, sexta-feira, nesta sexta, programa animado, de muita música, de muita alegria. O programa musical, né, fazendo o seu dia mais gostoso, mais animado. Bom, falando nisso, hoje tem a apresentação do João Vítor e Vinícius, daqui a pouquinho a gente vai estar colocando aqui um clipe. E quem vai estar se apresentando pra gente, que numa boa, é o Claudinho Lires, acompanhado pelo Diego Vieira. Tá, muita música. Vamos pegar lá desde o fundo do baú, até as músicas novas aí, que fazem sucesso em todo o Brasil. Vamos lá, quero mandar um alô especial pra você que tá completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria, de muito amor no seu coração. Aniversariantes famosos do dia de hoje, eu quero mandar um abraço muito especial pra você que tá completando a idade nova e para os famosos. Quem está completando a idade nova hoje? Fernanda Montenegro, 86 anos. Olha só como é que a Fernanda tá inteirona ainda, hein. Também o Agnaldo Timóteo, 79 anos, né, cantor. E o Agnaldo tem uma voz grave, aquela coisa. A Leila Pinheiro, 55 anos, também cantora, compositora, enfim. O Paulo Roberto Falcão, já foi jogador de futebol, fez o maior sucesso, também técnico, 62 anos hoje. E o Wagner Duarte, o Vavá, esse é pagodeiro, coisa e tal, tal e coisa. Olha, eu quero mandar um alô também para os nossos amigos, né, aqui bem pertinho da gente, os famosos, importantes pra gente, que interagem conosco pelo Facebook. O Wilter Loureiro, completando a idade nova, quero mandar aquele abraço, coloca na tela pra gente aí o Wilter. Também a Solange Silva, a Solange Silva, a Tininha Guerra, alô Tininha, aquele abraço. A Simone Gomes e também a Cristina Zucchetto, né, galera que tá completando a idade nova, pessoal do Facebook. Olha, gente, nesta sexta-feira, na Open House, os meninos, o João Vitor e Vinícius, eles estarão se apresentando. Inclusive, tem um clipe deles que tá fazendo o maior sucesso aqui no município, quase 10 mil acessos, né, na internet. E esse clipe é o Açóis Vou Levando. Eu quero colocar um pedacinho desse clipe só para você compreender e curtir essa música show de bola que tá fazendo um maior sucesso na internet. Curte aí. A nossa canção tocou e você chorou, você lembrou da gente juntos. E nesse momento eu sei que você vai lembrar, você vai procurar um jeito de disfarçar isso tudo. Que pena o tempo insiste em passar, pulando tudo de lugar e separou você de mim. E faça o que quiser fazer, eu sei que sempre vai gostar de mim do mesmo jeito. Amor, escute a nossa canção, tá tocando, antes, agora e depois vou te amando. Nem sonhos eu te abandono, a nossa história só vou levando. Que pena o tempo insiste em passar, pulando tudo de lugar e separou você de mim. E faça o tempo insiste em passar, pulando tudo de lugar e separou você de mim. E faça o que quiser fazer, eu sei que sempre vai gostar de mim do mesmo jeito. Amor, escute a nossa canção, tá tocando, antes, agora e depois vou te amando. Amor, escute a nossa canção, tá tocando, antes, agora e depois vou te amando. Amor, escute a nossa canção, tá tocando, antes, agora e depois vou te amando. Amor, escute a nossa canção, tá tocando, antes, agora e depois vou te amando. Amor, escute a nossa canção, tá tocando, antes, agora e depois vou te amando. Amor, escute a nossa canção, tá tocando, antes, agora e depois vou te amando. João Vítor e Vinícius, eles se apresentam nesta sexta, tá, na Open House. Você não pode perder esse clipe que você acompanhou aí. Esses caras estão fazendo o maior sucesso, quase 10 mil acessos já na internet. Show de bola. Show de bola. E quem faz sucesso também e que vai estar conosco daqui a pouquinho no segundo bloco é os meninos, né? O Claudinho Liris, que tá bombando. E o meu amigo Diego Vieira. Show de bola, violão, acordeon, só pra animar a galera. Daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, aqui no nosso programa. De volta com o Sim Comunidade pela TV Sim Canal 16. Obrigado a você que nos dá a sua audiência, seu carinho. Eventos. Atenção, galera. Vamos prestar atenção nos eventos. Olha, segundo vem louvar a Deus. Coloca na tela pra gente aí. Atenção, produção. Show de bola. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ser no dia 17 de outubro, a partir das 17 horas. Tem pula-pula, tem pipoca pra criançada da Igreja Batista do Araçá. E também, grande noite de louvor e adoração a Deus. Dia 19 de outubro, às 19 horas, na rua Felisberto Modernese, bairro Bela Vista, Aracruz, cidade vizinha. A organização é do Círculo de Oração Guerreiras da Fé. Show de bola. Agora sim, vamos curtir os meninos? Daqui a pouquinho tem foto, o pessoal pode interagir com a gente aí e tal. Meu amigo Claudinho Liris. Bom dia, Renato. Eita, rapaz. É o maior prazer que estou aqui mais uma vez participando desse programa maravilhoso. Hoje bem acompanhado com o meu amigo Diego Vieira. Eita, Diego. O cara é bom na cor de ônibus. Amigo de todas as horas aí. Companheiro. Gente fino demais. Com certeza, amigo. Claudinho, vamos falar de contato? Pessoal que quer curtir o som do Claudinho Liris aí. Rapaz. Gente, olha, aniversário, casamento, o que for. Não tem essa história. Compra, festa de fim de ano, festa de empresa. Liga pro cara. Qual o telefone? É, 2799-9974-2040 ou 3151-3507. Vamos lá. O celular, vamos lá. 99974-9974-2040. 2040. 2040, Claudinho Liris. Isso. O Diego. Opa. Fala pra nós aí. Telefone de contato, pessoal que quiser levar você com o seu pessoal lá. Fala pra nós aí. 99994-9884. 99994-9884. 99994-9884. Show de bola. Isso aí. Vamos botar a música na conversa? Vamos. É um prazer, meu amigo. É um prazer. Claudinho Liris. Vamos nessa. Bora. Diego Vieira. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma moda boa. Vamos lá. Vamos, Adão. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Estita o meu telefone e não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Hoje os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre fiz Cansei de curar sua fome Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi Com o meu telefone colocar Você vai descargar Telefone o mundo não pode chamar Eita! Show! Qual o tipo de música que vocês tocam Nos eventos em que vocês vão? A pessoa escolhe Ah, eu quero esses modão Eu quero música nova Do sertanejo universitário Não, as pessoas escolhem E aí vocês fazem o som? É, na verdade, Renato Hoje a moda antiga está muito presente Com sucessos mais novos hoje Inclusive essa canção aqui Que eu vou dar um trechinho pra vocês aqui Olha que música linda Show! Vamos lá! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a dor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com muito amor Que a gente cura E curar a dor desse mal de amor Na boate E quando vai se agonizar No farão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a damada noite Que estava com eles Também foi embora Fecharam suas portas Sozinho de novo Tive que sair E sair De que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eita Rapaz Eu fico Eu fico arrepiado Show de bola Vamos repetir o telefone Vamos lá Fala aí Claudinho 99974 2040 Ou 3151 3507 Diegão Vamos lá Diegão 9994 9884 999 9994 9884 9884 Isso O Diego Ele faz participação Com o Claudinho Mas ele tem também A sua dupla É Diego e Era Diego e Thiago Diego e Thiago Agora eu estou Você vai stand by Isso Aí você faz participação Ganha muito mais Porque os caras Ficam chamando Assim o tempo todo Não para não Só comigo Só até uma série de shows Ele é show Ele é show Falando em shows Nesta sexta E aí Foi só no Gilson Lanches Nessa sexta-feira E no sábado Sair no casamento Casamento Chama a gente para o casamento Pode chamar Para o casamento não dá Vamos lá Mais um pedacinho Mais um trecho de uma musiquinha Daqui a pouquinho Para o terceiro bloco A gente vai trazer mais música Vamos lá Ando devagar É preciso amor pra poder bolsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa Leve-se sorriso Porque já chorei demais Eita nós Daqui a pouquinho O terceiro bloco Os caras retornam Daqui a pouquinho Também tem as fotos Da galera Claudinho A partir de segunda-feira Aqui pela TV Assim no nosso programa O José Luiz Vai estar fazendo Uma participação Viu Diego Aqui no programa E a gente vai estar Fazendo classificados Você quer vender Ah eu quero vender bicicleta Quer vender o violão Quer vender O que for Tá Você vai mandar O seu WhatsApp Com as fotos Você pode mandar Até quatro fotos Renato eu quero vender Meu carro Quero vender minha casa Quero vender o meu terreno O que for Tira foto Manda pra gente Manda os dados direitinho Que anda o carro E tal Manda todas as informações O máximo que você puder O nosso WhatsApp Anote aí 996-920-202 996-920-202 De volta com o Sim Comunidade Olha galera Vamos curtir agora as fotos Eu quero mandar um alô especial Lá pro bairro Interlagos A Iara O Caio E Patrick Cadê? Bota na tela Eita nóis Alô meus amigos Aí do bairro Interlagos Um abraço muito especial A Iara O Caio O Patrick Também Vivi Raquel E Vanusa Do bairro Nova Esperança Galera participando Com a gente aí O Marcos Vinícius Do bairro São José A Ana Paula Do bairro Santa Cruz Alô Aninha Beijo pra você Miriam Do bairro Planalto A Marta Do bairro Santa Cruz A Cleidiane E o Maílson Do bairro Santa Cruz E por último A Iara E Esther Do bairro Interlagos Valeu 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 Show de bola Claudinho Liris E Diego Vieira Hoje marcando presença Fazendo aquele som maneiro Pra gente Aqui no nosso programa Inclusive Quem quer participar Interagir Mandando suas fotos 99692-0202 Claudinho Telefone Pra quem quer contratar vocês Vamos lá 99974-2040 Ou 3151-3507 Show de bola E aí ele contrata um Já leva o outro Com certeza Já leva o outro de brinde Pacote fechado Eita nóis Vamos nós Vamos lá Solson Hoje eu quero um dia De sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar E no mesmo ônibus É tudo o que eu planejo Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Meu zona A luz A luz Estou piscando A luz A chique-boc-tocando Amado Batista E volta quebrando E trabalhar amanhã É o carcete Olha essa farra Rapinho e foguete A luz Estou piscando A chique-boc-tocando Claudinho Liris E volta quebrando E trabalhar amanhã É o carcete Olha essa farra Sona e foguete Eita nóis Eita coisa boa Liris Claudinho Hoje vocês vão estar No Gilson Nessa sexta Nessa sexta No Gilson Sim E no sabadão Fez particular Não dá pra chamar o pessoal Pra curtir Então gente olha Nesta sexta Nesta sexta O pessoal de casa Vão curtir Gilson Lanches Começa que horas meus amados A partir de nove horas Nove horas Aí o som já está Mandando viola Começa a finar as violas Lá e pôr quebra Show de bola Sobe o som Claudinho Liris Vamos lá E o Diego Vieira Olha o que eu vou fazer Alô Violeiro Se para aí Olha aí O mundo girando A gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração Me encontra A razão Sentimento Não se despeja É cair Quando te vi A paixão Veio à tona Canocante Deixei a lona O meu corpo Tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Com você Com você Com você Eita nós Bem galera Eu quero agradecer Todo o pessoal Que interage Que participa do nosso programa Como eu já disse Interagir Nesta segunda-feira Nesta segunda-feira Tá A gente vai começar O nosso quadro Classificados Tá Aqui na TV Sim Dentro do nosso programa Vai ser às 11 Começa às 11 horas da manhã Com a apresentação Do José Luiz Nós estaremos juntos Aqui no estúdio E você de casa Pode ajudar a fazer o programa De que forma? Renato eu quero vender Minha bicicleta Aí você manda Bicicleta Ano e tal Quanto você quer na bicicleta Ou então Preço a combinar Coisa e tal Renato eu estou precisando de trabalho Quero trabalhar Estou desempregado Renato eu quero trocar Eu quero vender Eu quero comprar Fazemos qualquer negócio Tá bom? O telefone É para você mandar O WhatsApp Tá As fotos e tal As informações 9 960 920 0202 É o nosso WhatsApp Meninos quero agradecer A participação de vocês Agradeço pelo carinho De vocês todos Pelo convite Deus que abençoe vocês Obrigado de coração Dando muita vida Paz, saúde Pelo carinho aí Pelo carinho aí Pelo carinho aí Muito bom Muito obrigado Por tudo Tá Renato Quero voltar mais vezes É um prazer enorme Estar com vocês aqui Tá gente Vai ser convidado Um beijo de coração De cada ouvinte aí A todo liarense A toda região aqui de Linhares Maravilha Maravilha Vamos fechar com música? Vamos lá sim Sobe som Cuida bem dela Sabe aquela menina sentada ali Com olhares confiados tão inocentes Já foi doente naquela mulher Sei que agora ela já está olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Começando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triste Eu fui capaz de ser Que ela sempre quis Tchau Tchau